Nesta semana, nós lemos a paraxá Kitavô, a paraxá traz dois assuntos que, a priori, são assuntos que não estão conectados entre si. A paraxá fala sobre a mitzvah de Bikurim, quando todos os produtores levavam para Yerushalayim as suas primícias, os primeiros frutos que tinham nascido no seu campo, como um agradecimento e um reconhecimento das bondades de Hashem. E depois, o tom da paraxá acaba mudando, Deus começa a falar quais são as brahot que vão vir para o povo judeu quando a gente andar nos caminhos de Hashem. E, ló aleino, as clalotas, as maldições que vão recair sobre o povo judeu se a gente se desviar do caminho, tem profecias terríveis que, infelizmente, aconteceram durante a nossa história, de perseguições, de doenças, de todos os tipos de dificuldades que, infelizmente, a gente já vivenciou isso durante a nossa história. O que mais chama atenção, quando a gente vai prestar atenção nas clalotas, tem um detalhe, a própria Torá faz questão de falar os motivos que essas clalotas, essas maldições vão atingir o povo judeu. Então, o Passu fala porque vocês não serviram Hashem com alegria e com bom coração mesmo quando vocês tinham fartura. Então, olha que incrível. Óbvio que a gente está recebendo as clalotas porque a gente não seguiu os caminhos de Hashem, mas Deus não está cobrando da gente. Por que você não serviu nos momentos que estava difícil? Deus está cobrando da gente. Por que você não serviu quando tudo estava fácil, quando você tinha fartura? E a grande pergunta é, realmente, por que a gente não agradece Hashem? Por que a gente não serve Hashem quando tudo está fácil? Durante o ano, a gente tem uma grande desculpa. Fala, olha, Hashem está muito corrido, eu queria fazer uma filá com mais cavaná, mas, olha, Deus, eu preciso rezar correndo, eu preciso entrar para trabalhar. Deus, você sabe, você está vendo. Tudo bem, Deus, durante o ano, Ele entende. Mas e nas férias, que a gente não está correndo, a gente Baruch Hashem faz viagens incríveis para lugares paradisíacos, será que a nossa filá, ela vira uma filá incrível, uma filá com cavaná, ou a gente continua ligando o nosso piloto automático e mesmo nas férias a gente não reza direito? Então, a Torá está ensinando para a gente a maior cobrança é quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, que aí acabaram as desculpas. Um outro ponto que Hashem está cobrando, por que que quando tudo estava bom, você não foi agradecido? Por que que você não agradeceu? Por que que através do teu serviço que você fez, você não demonstrou o quanto você estava feliz com tudo que você tinha? E a grande pergunta é realmente, por que que a gente não agradece e não reconhece as coisas boas que Hashem manda para a gente? Basicamente, a gente acaba não agradecendo e não reconhecendo por dois motivos. Primeiro, a nossa vida é tão corrida, a gente está sempre fazendo tantas coisas que não dá tempo de prestar atenção. Acontecem milagres, acontecem coisas tão boas, mas a gente está tão entretido no nosso dia a dia que a gente não percebe. Mas o segundo ponto é, a gente é egocêntrico, a gente acha que as coisas boas que a gente tem na vida, não foi Deus que mandou, fui eu que consegui. Tem até uma idolatria, chamado de Corri Veotsemiadi, a minha mão, o meu esforço, que me trouxeram toda a fortuna que eu tenho. Infelizmente, as pessoas vivem com esse Yetzer Hará, com essa má inclinação de achar que elas são as responsáveis por todas as coisas boas que acontecem na vida e por isso elas não são agradecidas a Hashem. Por quê? Porque foram elas que conseguiram, não foi Hashem. Então Deus está cobrando da gente. Quando eu dei coisas boas, em vez de você agradecer ao Criador do mundo, a quem te deu de verdade as coisas, você estava agradecendo a si mesmo. Por isso que vieram coisas tão terríveis. A gente pega na história do povo judeu. As maiores tragédias, elas vieram justamente depois de épocas de tranquilidade, épocas de fartura, a expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal veio depois de uma época de tranquilidade para o povo judeu e mesmo tudo o que aconteceu na Alemanha veio depois de uma época que os judeus, eles tinham tudo na Alemanha, mas infelizmente eles estavam se afastando cada vez mais do Criador do mundo. Então, qual é a solução para esse tipo de problema? Justamente por isso, a Torá conecta a mitzvah de Bikurim com as clalot, com essas maldições. O que era a mitzvah de Bikurim? Não era só levar para Jerusalém as primícias, os primeiros frutos. Também, diante do Coen, a pessoa tinha que fazer uma declaração de agradecimento, mas até onde esse agradecimento? Desde Iacov Avino. Olha, Deus, você protegeu o Iacov Avino, não permitiu que Lavan atacasse ele e você fez o Iacov, ele ir para o Egito e você foi responsável pela escravidão, mas você salvou a gente do Egito, você trouxe a gente para a terra de Israel e por isso eu estou trazendo esses frutos como agradecimento e reconhecimento. Todas as brahot que eu tenho na vida, Hashem, são de você. E não começou agora, começou na época dos meus antepassados. Olha que incrível. O conserto de todo esse egoísmo, esse egocentrismo, da gente não enxergar as bondades de Hashem, é o Bikurim. Começa a olhar nos teus primeiros frutos, não que isso é o teu esforço, isso é a brahá de Hashem. A gente tem que trabalhar o nosso lado de Akaratatov, reconhecer as coisas boas que a gente tem na vida, saber agradecer tudo de bom que a gente recebe de Hashem e também das pessoas. A gente também é mal agradecido com as outras pessoas. Olha que história incrível. O Rav Shah, ele tinha comprado um túmulo do lado do Rav dele. E para ele era uma coisa muito querida poder ser enterrado do lado do seu Rav. Mas faleceu um outro Rav, chamado Rav Yitzhak Epstein, Zeher Tzadek Livraha, que também era um Talmid do Rav Yitzhak Epstein. E o Rav Shah, sem a família entender, doou aquele lugar que ele tinha para ser enterrado do lado do Rav Yitzhak Epstein, para a família poder enterrar esse outro Rav, o Rav Yitzhak Epstein. E a família não entendeu. Falou, Rav, a gente sabe o quanto isso era querido para você. Por que você está doando para ele? Olha que incrível o que o Rav Shah respondeu. Quando eu cheguei em Eretz Israel, em 1941, eu cheguei em Rosh Anikra e o Rav Yitzhak Epstein mandou o Rav Yitzhak Epstein para ir me buscar lá. E ele parou tudo o que ele estava fazendo e ele foi me buscar em Rosh Anikra. Eu tenho a Karatatov, eu preciso, de alguma maneira, eu preciso fazer alguma coisa para retribuir essa bondade que ele fez comigo. Isso é a Karatatov. A gente saber reconhecer as coisas boas que as pessoas fazem, mas acima de tudo, a gente saber que não foi o nosso esforço, não foi a sabedoria, tudo o que a gente tem é um presente que a Shem está mandando para a gente. Shabbat Shalom. Música Legenda Adriana Zanotto